Galera, estou aqui no perímetro de Marília Na SP333 Todavia racha Marília, estamos em Marília Aproveitando Continua a SP333 Todavia racha de raiz O quilômetro Mantenha-se à direita e entre na BR-150 E 3S-P294 Comandante João Ribeiro de Barros Mantenha-se à direita e entre na BR-150 53S-P294 Comandante João Ribeiro de Barros Mantenha-se à direita e entre na BR-150 E 3S-P294 Comandante João Ribeiro de Barros Atenção Radar 40 Radar 40 Mas eu estou a 10 E 3S-P294 Comandante João Ribeiro de Barros 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 SP Marília Atenção, radar 40 Pra passar aqui vai ser difícil, hein? Atenção, visita Atenção, visita Atenção, radar 80 Atenção, radar 80